Hoje nós chegamos aqui na UpVeículos e a loja está bombando, muitos clientes sendo atendidos e que tem cliente da Bahia aqui. Cliente da Bahia, do Rio, de Pernambuco, vende de todo lugar do Brasil para comprar carro com a gente. Que bacana, quer dizer que o preço é bom, né? É ativo, né? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém, com certeza. E olha, quando a gente fala que a loja está bombando, nós vemos os clientes sendo atendidos na mesa, com todo carinho, com todo profissionalismo, mostrando as claras da negociação. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, para não ter problema, para o cliente ser 100% satisfeito e voltar como quiser trocar de carro novamente. E indicar, UpVe. Ou indicar para o parente, para o primo, para a prima. Tá certo. Enfim, para os vizinhos. E lógico, se a pessoa vem de outro estado para cá, quer dizer que tem preço bom. Com certeza, né? Vamos mostrar? Vamos lá. Vamos começar? Vamos começar para arrebentar. Peugeot 207XR, 1.4 Flex, já é um modelinho novo. Certo. Esse carro está impecável, está novinho. Cátia, zero de entrada, 48 parcelinhas de 659. Ai, não tem para ninguém. Começamos muito bem. Você não vai dar nada de entrada e a parcela fica legal. Já liga para cá, já vamos passar o telefone. DDD19-2512-6565 ou upveículos.com.br é o site da loja. Certo. Seguinte, esse C3 aqui está lindo. Eu estou sabendo que ele está quase vendido. Porque a amiga do Zé veio aqui. Não, já veio olhar. Vou falar para ela, se ela demorar, ela vai perder. Um carrinho com banco de couro. Certo. Ele é o GLX 1.4 Flex, roda de liga, quatro pneus novinho. O carro está perfeito, Cátia. Lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. Esse carro, vamos fazer um preço nele. Pequena entradinha, 48 parcelas de 569. Por um carro que está completinho. C3, único dono, completíssimo. Tem banco de couro, o ar digital, o carro está zero. Vamos sempre lembrar, né? A entrada é facilitada, Renato. Facilitamos no cartão de crédito, pegamos o seu carro na troca, mais velhinho. Pegamos só a moto, só a carta de crédito. O carro é 100% estoque, não temos carro consignado, é 100% estoque nosso. Então a gente pode fazer aquela negociação que muitos lojistas não fazem. É pegar a carta de crédito do consórcio, que demora 30, 90 dias para receber. Isso não tem problema com a gente. A gente faz e banca e fica esperando receber. Por falar em estoque, o seu estoque está muito maior. Mais de 95 veículos já em chão, o cliente vim e escolher. E se a gente ainda não tiver, vamos comprar, vamos atrás e para bem atender o nosso cliente. Com certeza. Agora vamos falar de Fox? Vamos lá. Fox City 1.0 2005 Flex. Tem direção, vidros e travas elétricas, calha de chuva, isso filme, limpador, desembaçador traseiro e olha o preço. Zero de entrada. O que é isso? 48 parcelinhas de R$ 5,99. Com nada de entrada? Anda de ônibus, anda a pé, quem quer, Kátia? Fala aí. Não vai dar nada de entrada. Traz a sua moto, vamos pegar na troca, meu amigo. Diminui a parcela. É isso aí. Aqui a gente vai fazer um bom negócio para vocês. Tem que vir para cá para negociar, para fazer a sua proposta, para dizer quanto é que você pode pagar. E aí, como ele já falou, o estoque enorme para você escolher o carro. O estoque enorme, o estoque variado. Dá uma olhada nessa Kisara Picasso. Pois é. 05 automática, com banco de couro. Ela está maravilhosa, Kátia. Realmente. 2005 é uma Kisara Picasso automática. Ela é a GXS 2.0 automática. É um carro não é fácil de encontrar, né? Não é fácil. Por aí, 23 mil, 23, 24, 22 é o que gira em torno dela. Certo. Somente na UP, ou para quem ligar no 2512-6565, 17,990. Sério? Está barato ou não está? Está barato 17,990? Para você andar com um carro automático, com garantia de motor, garantia de câmbio, garantia de procedência do veículo. Que achado, hein? É só aqui na UP Vehicles. Essa é a UP Vehicles. Já entra no site, já pede para ver mais fotos, upveículos.com.br, ou liga para mim, Renato, quero esse carro, estou indo aí buscar, preciso de um carro automático. 19,25, 12,65, 65. E o Clicar Semi-Novos. E o Clicar, é verdade. No Clicar Semi-Novos.com.br. Todo estoque você confere também no nosso site com condições especialíssimas. Pode preencher o formulário de contato, mandar para cá, que eles respondem rapidinho. Na hora, com certeza. Mais oferta? Vamos lá, que o tempo está acabando. Bravo Absolute 2011, esse carro é completíssimo, é lindo, é maravilhoso, é pouco rodado, é único dono. Preço dele de tabela FIP, 49 mil. Somente na UP Vehicles, 44,990. Único dono, é isso? Único dono, o carro está maravilhoso, eu andei nele ontem, quase que comprei para mim. Ah, tá certo, recomendo então. Então, só vamos fechar o bloco com Siena, Renato? Vamos lá. Siena EL 2010, já é a cara nova, tá? Pequena entrada, 48 parcelinhas de 5,99. Que show! Siena EL 2010, com direção, vidros e travas elétricas. Pequena entrada, 48 parcelinhas de 5,59. Pequena entrada super facilitada para você. Atendimento diferenciado? Aqui na UP Vehicles, eles fazem uma consultoria. Isso aí. 19, 25, 12, 65, 65, upveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. E o endereço? Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Venha fechar o meu negócio. Não perca tempo, vem pra cá. Corre. De volta a UP Vehicles, estoque muito maior. Aguarde que já eles vão ter novidades, mais espaço também. É, eles estão investindo. Sempre investindo, sempre melhorando as instalações para melhorar o atendimento cada vez mais. Com certeza, porque você cliente aqui, olha, pode ir pra cá com atendimento realmente extremamente profissional. Eles pensam muito nos clientes. Estoque variado, carros de preço barato até o mais caro, enfim. 100% de veículos, você não precisa ir pra concorrência não. Vem pra cá, você vai ter o melhor negócio, o melhor carro, com o melhor preço. Com certeza. Falou tudo. Agora eu quero preço bom, você sabe que a gente vem aqui pra chorar mesmo. Vamos lá. Não tem essa não, nós queremos o melhor preço do mercado. Tá chegando o carnaval, quer sair com a família. Olha essa Zafira Elite 2.0 automática, com teto, bancos em couro, maravilhosa, Kátia. Certo. E o preço dela é mais maravilhoso ainda. De R$39.000 por R$34.490. Olha só. Somente no Upveículos, pra quem ligar no 2512-6565, ou clicar no www.upveículos.com.br, ou no www.upveículos.com.br. E tá mais do que completo esse carro, hein? Show de bola. Tá mais do que completo, teto, banco em couro, é a top, né? É um carro que você compra e na hora de vender vai ser fácil, vai ser melhor a avaliação aqui pra gente. Certo. É um carro completasso. Falou tudo. Agora, a Outlander... Falou em completasso, tem mais uma. Tá aí, hein? Esse é o bloco dos carros... Dos carrões. Dos carrões, isso aí. Uma Outlander GP V6. Ela é a 3.0 4x4 2011, completíssima. Banco em couro, roda 18, teto, GPS, multimídia. Ela tem tudo, controle de tração, controle de estabilidade. Ela é a top de linha mesmo, tá? 75 mil é a tabela FIP. Olha o desconto. 68,490. Descontaço. Corra pra cá, não perde tempo não, que ela não vai passar de sábado. Ah, mas não vai mesmo, viu, meu amigo? Com esse preço não. Agora a gente fala, isso não é brincadeira não, tá? Tem cliente que chega aqui e fala assim, mas estava aqui, pô, entendeu. Era problema, mas não é, meu amigo. Vende mesmo. Mas tudo bem, ele pode até encontrar outra. Ele pode até encontrar outra. Reserva o carro, fala assim, é meu, tô indo aí. A gente reserva, tira de venda, já passa o cadastro por telefone, ou no clicarseminovos.com.br, você preenche a ficha, ou no upveículos.com.br, você manda um e-mail e já garante o seu carro com um preço maravilhoso. Perde tempo não. Não perca tempo, é isso aí. Agora é o seguinte, você gostou, né, Zé? Fala a verdade, que você está babando nesse carro. Não, vamos dispensar um tempo para essa máquina aqui, né? Não, esse é o carro que eu quero vender para o Zé, já falei para ele. Vai casar, né? Pois é. Tem que ter uma caminhonete, olha aí, é uma L200 2011 V6, ela é a top. Ali nós tínhamos a Outlander, que é uma fechada, tem essa, que é a mesma linha, a mesma montadora, né? Certo. É a 2011, completíssima, tem 48 mil quilômetros rodados, 4x4, automática. O carro é fantástico. Eu estava andando nela, eu estava me sentindo um jogador de futebol. Olha só! Com esse carro aí, com DVD, GPS. Não, é espetáculo. Ela é a top. Certo. Maravilhosa, está nova, não tem um barulho, é a mesma coisa que andar num carro zero, tá? 75, 76 mil é o preço que está girando, somente na UP, 73,990, você vai levar uma caminhonete na cor ideal, que está vendendo. Essa também não passa de sábado, hein? Não passa de sábado, com certeza. Pode vir, liga para mim. Ó, Renata, eu quero esse carro, 25, 12, 65, 65, ou no upveículos.com.br. Vem para cá, que você vai levar o carro para cá. Não passa que você fala assim, não, não estou podendo com um carro desse agora, mas vem para o loja só para conhecer de pertinho. Vem para conhecer que você vai poder, você vai dar um jeito. Pega o salário da esposa, do pai e da mãe, pede uma ajuda e monta nela e vai embora. É um espetáculo, hein? Agora, a pessoa está precisando de um utilitário aqui. Um utilitário de menor valor, mas com um custo excessivo pequeno, essa estrada Adventro de 2006 1.8 Flex, ela está completíssima, mais banco em couro, está linda também e o preço maravilhoso, zero de entrada, 48 parcelas de 749 reais. Estava procurando uma estrada com nada de entrada, encontrou. Está aí, meu amigo. Agora sim, nós falamos de carrões e a gente sempre costuma dizer, o estoque de veículos é variado mesmo. Muito variado, é isso aí. Tanto que agora nós vamos falar de um carro mais acessível, mais popular para quem quer parcelinha legal. Com certeza, é um Celta Life 2007, quatro portas, limpador e desembaçador traseiro e trava e alarme, tá? Certo. Zero de entrada, 48 parcelinhas de 549 reais. Meu amigo, não vai dar nada de entrada nesse carro. Nada de entrada, zero de entrada. E como eles sempre costumam dizer, com a qualidade up veículos, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença. Agora você quer um carro também com nada de entrada, com ar-condicionado, nesse calor que vem fazendo. Precisa. Olha esse Corsa Hatch. É um dos carros mais vendidos que eu tenho na loja, tudo que põe e vende. Então eu acho também que esse não vai passar de sábado, 2005, 1.0, com ar-condicionado, vidros e travas elétricas, é o hatch, é o joy, tem limpador e desembaçador traseiro. O carro tá novinho, o ar gela muito. Legal. Ou seja, o cliente que quer um ar-condicionado, vem pra cá, zero de entrada, 48 parcelinhas de 599, multa nesse carro e resolve o problema. Não anda de moto, não anda de ônibus, não anda a pé. Vem pra Upveículos e a gente resolve o seu problema. Certo. Pode ligar. Vamos pedir o telefone? 19, 25, 12, 65, 65, upveículos.com.br ou clicarseminovos.com.br. É isso mesmo, o endereço aqui pra gente. Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. Ah, não podemos esquecer, o seu seminovo aqui vale como parte de pagamento. Com certeza, a melhor avaliação do mercado é aqui. Vem pra cá que a gente comprove e fala e prova o que tá falando. A gente mostra, dá toda a atenção pro cliente. Vem a fechar um excelente negócio, Upveículos. Vem pra cá. Você vai comprar o seu carro novo, já passou aqui na Upveículos, já conferiu que o estoque está ainda maior, que tem atendimento diferenciado com uma consultoria, que tem preço bom, é tudo isso mesmo, né, Renato? Com certeza. Estoque variado, preço bom, bom atendimento, garantia de procedência, garantia do veículo, é tudo aqui na Upveículos. Vem pra cá que a gente prova o que tá falando. Agora, feriadão de carnaval tá aí, você vai viajar, vamos já indicar um primeiro carro? Por exemplo, quer ir pra um sítio? Opa! Tem esse carro, ó, Palio e Candy, Adventure Locker, 2011, ela é completíssima, serve pra cidade, serve pra trilha, pode entrar até dentro do rio que a bicha vai sair, com certeza. Essa é resistente. 41 mil é a tabela FIP, somente no Upveículos, 36,990. E tá completasso esse carro, né? Completasso, único dono, baixo KM, linda essa cor maravilhosa, uma cor diferente. Ela é e-torque, é o modelo novo da Fiat, tá arrebentando de vendas esse carro. Ó, tá aqui te esperando no Upveículos e com desconto, tá? Agora, o importante é vir negociar, fazer sua proposta de financiamento. A gente vai falar de uninho, já tem cliente de olho, ó, pra mostrar. Com certeza. Tem cliente de olho já. Um no Mili Fire 2008, com conjunto elétrico, tá? Esse carro tá lindo, tá bom de andar, tá novinho, não bate nada, tá firminho, como eu falo. E esse continua vendendo muito, né? Vende tudo, tudo que põe vende, sempre, tá? Mili Fire 2008, quatro portas, com vidros e travas elétricas, tá? Legal, legal. Zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 549. Tá, e com nada de entrada, meu amigo? Vem pra cá, não vá pra concorrência não, vem direto. Isso mesmo. Liga pra mim, tô na rodoviária, você que é de Americana, Limeira, Piracicaba, vem pra cá, liga, ó, tô na rodoviária, ou tô chegando aqui perto com o meu carro, não sei chegar na loja, liga pra gente, um consultor de venda vai te atender, vai te buscar, ou eu mesmo vou, aqui. Já passa o telefone. 25 12 65 65 ou upveículos.com.br é o site, ou clicarseminovos.com.br, você manda um e-mail, fala, ó, tô indo, não sei chegar, vou parar em tal lugar e eu vou te encontrar, com certeza. Maravilha, facilidade total, depende do cliente que tá lá de olho, não vai levar, então já liga, já prova o seu cadastro. Na hora, por telefone. É isso mesmo, já vamos falar de Siena? Siena Fire 1.0 2004, direção hidráulica, ele é um sedã médio, esse carro é fantástico pra dirigir, pra estacionar, o carro tá maravilhoso, novinho de andar, motor revisado. Você rodou nele? Rodei nele, farol de xenon, o carro tá zero, tá estado de novo mesmo, não é brincadeira. Certo. Vem e confira. Zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 489. É, aqui não precisa da entrada não, eles tão facilitando mesmo no UpVeículos. E quando eu brinco com o Renato, rodou nesse carro, rodou nesse carro, porque você costuma realmente dar uma rodada com todos os carros. Já escuta um barulhinho, já leva na oficina, já manda fazer, é amortecedor, manda trocar, pro cliente sair 100% satisfeito com o carro. E só voltar pra dar outra indicação pra gente. Certo. Vamos falar de Astra agora? Vamos lá. Esse é um Astra que só tá aqui porque é novo, viu, Cátia? Certo. É 99, a gente não tem muito desses carros nesse ano. Nossa, mas ele tá show, hein? Mas tá lindo. Pelo carro 99, direção hidráulica e conjunto elétrico, tá? Por aí, R$ 13,990, R$ 14 mil. Então, R$ 16.017 é o preço dele por aí. Somente no UpVeículos, R$ 12,990. Sério? R$ 12,990? Pra levar esse astrinha bonito, revisadinho pra casa. Nossa, é pra levar na hora. Aí a pessoa fala assim, Renato, mas agora eu quero um carro mais sofisticado, tô podendo. Quero um carro mais forte, que anda mais. Eu quero trocar o meu carro na troca, eu quero dar um pulo, né? Quero dar um amplo. Exatamente. Vem pra cá, a gente vai pegar ele, vai fazer uma avaliação justa. Vamos mostrar, vamos fazer a consultoria que a gente sempre faz. Não importa, pode ser o seu Celto, o seu Uno, você dá conta de pagamento. Com certeza, o Palio, Fusca, Brasília. A gente pega aqui até avião caindo, Cátia, não tem problema. O que é isso? Com pequena entrada nesse carro, 48 parcelinhas de R$ 799. É um senhor carro, né? É um Jetta 2.5, ele é o completo, 2007, tá? Ou de R$ 39.000 por R$ 34,990. Olha esse Jetta. Você vai levar esse Jetta top automático, tip trônico, com banco em couro. O carro tá lindo, tá novo. Eu sei que você já rodou nele, agora a cliente pode chegar aqui e dar uma rodadinha também pra conferir? A hora fala, ó, eu quero fechar, mas eu quero andar. Meu amigo, leva pro mecânico, leva pro funeleiro pra provar realmente o que eu falo é verdade. Não tem problema. Tá certo. Eles passam segurança mesmo na hora de fechar o negócio. Essa é a Upveículos. Vamos falar de Logan? Vamos lá. Quer um carro espaçoso, com preço bom, acessível, confortável, anda três lá atrás, não encosta em ninguém? É esse Logan 1.0 2011, já é a carinha nova, né? O carro tá lindo, tá com baixo de quilometragem, tem vidro, trava, aro 15, a cor ajuda, né? Com certeza. E melhor é a parcela. Manda. Zero de entrada, 48 parcelinhas de R$ 649. Com nada de entrada. Vem pra cá, é só na Upveículos, não perca tempo indo na concorrência não. Vem pra cá, me liga, 2512-6565, clicar seminovos.com.br pra encher o cadastro ou upveículos.com.br. Vamos passar a endereço? Ou se não já vem direto, Rua da Abolição, 406, Ponte Preta, Campinas. E olha, acredita, eu não tô mentindo não, a loja está bombando, tá? Mas tem muitas pessoas, muitos consultores pra te atender. E muito carro em pátio. Exatamente, e o estoque é ainda maior, não é isso? Com certeza, sempre aumentando. Venha, venha fechar um bom negócio. Vem pra cá. E aí E aí E aí E aí E aí